Música Iniciamos um processo de desglobalização. Este momento é transformador. Acho que nós não vamos sair dele como entramos. Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. Durante muito tempo, termos um caderno e uma caneta era quanto bastava para podermos estudar. Mais ou menos. Mas era o nosso kit básico. As coisas são hoje diferentes e nas últimas semanas ficaram ainda mais diferentes. Com as aulas à distância, ter um computador em casa tornou-se essencial. E foi isso que o Rui Nuno Castro, casado com a professora e pai de dois filhos em idade escolar, também percebeu. Nasceu assim o Student Keep, uma iniciativa que junta quem pode doar equipamentos informáticos e quem precisa. No primeiro mês, mais de 400 pessoas tornaram-se padrinhos ou keepers através desta iniciativa. Nós vivemos em Coimbra, a minha linha de aulas em Castanheira de Pera. E num universo de alunos não muito grande, a quantidade de alunos que não tinha como, no ensino básico, da professora do ensino básico, que não tinha como aceder ou poder sequer contactar com eles. Eu lembro-me de um dos alunos que estava com a bisavó, vivia com a bisavó, e a única forma de contactar com eles era por telefone. Carla? Prazer. Carlos? Se eu fizer parte de uma família que precisa de ajuda, como é que eu vos peço ajuda? Como é que eu entro nesta plataforma e digo que preciso de um computador, de um tablet, de um equipamento que permita que uma criança ou um jovem tenha acesso às aulas? Desde o início, nós, como disse, prevíamos a possibilidade que as pessoas se registassem no site e fizessem o seu pedido de ajuda, registassem o seu pedido de ajuda. Isso mudou recentemente e passámos a responder àquilo que foi o levantamento de necessidades das escolas que foram realizadas a nível nacional. E todos aqueles pedidos de ajuda que recebemos, demos-lhe o seguimento que teria que ser dado, que era a validação junto dos agrupamentos de escolas a que os alunos pertencem. E daí para a frente será, e desse ponto para a frente, será depois a própria escola que tratará diretamente com o aluno na atribuição do computador assim que ele lhe chegue. Estamos a falar de quantas escolas em termos nacionais? Nós, quando criámos o formulário para o registro do pedido de ajuda, identificámos quase 900 agrupamentos de escolas a nível nacional. Um dos temas que às vezes é complicado de gerir é que a boa vontade de quem oferece muitas vezes não atende exatamente às necessidades de quem está a precisar de ajuda, nomeadamente no tipo de bens que são doados. Imaginando um computador que não está em condições de ser usado, acaba por servir de pouco para quem precisa dele, apesar de quem o doou ter a melhor das boas vontades. Nós procuramos fazer uma qualificação dos equipamentos logo no primeiro contacto que realizamos com as pessoas que se disponibilizam a ajudar, para que possamos ter a noção aproximada do estado em que se encontra o computador. A verdade é que também todos temos que compreender que os computadores que vão ser doados não são topos de gama, nem são os computadores mais recentes que existem no mercado. Portanto, essa circunstância de que os computadores possam eventualmente necessitar de intervenção técnica é algo mais do que provável. No dia 10 de abril decidi colocar um post nas minhas redes sociais para que dentro da minha rede alguém me pudesse apresentar situações, famílias, alunos que de facto não tivessem acesso aos meios necessários para ter o ensino à distância. E ao fim de uma semana tinha mais de 300 casos que eram reportados por pessoas dentro da minha rede. Portanto, eu decidi tentar encontrar 10 famílias ou 10 situações para que eu pudesse apoiar e depois de ter terminado o apoio a essas 10 famílias, acabaram por ser 15 alunos que receberam apoio ao fim de uma semana, decidi também ajudar, reforçar a mensagem do Estudando Equipe e essencialmente redirecionar todos esses pedidos de apoio para a plataforma que o Estudando Equipe já estava a criar. Este desenvolvimento tem sido verdadeiramente renovador da nossa crença na sociedade em que vivemos e por isso mesmo também uma experiência fantástica. E a verdade é que nós tivemos algumas figuras públicas que, enfim, quando contactaram com a mensagem do Estudando Equipe, se aliaram de forma espontânea e sem sequer pedirmos, começaram a divulgar a mensagem. Eu lembro-me do caso da Pipoca Mais Doce, do gel do líder dos Super Dragões. Tivemos também um jogador, a esposa de um jogador do Benfica, que adquiriram uma quantidade razoável de portáteis e que queriam doar através do Estudando Equipe e que inclusivamente se disponibilizaram a ajudar também a divulgar... Quem é o jogador? O projeto é o Sefero Vítor. Olá a todos, espero que estivessem saudáveis. Gostaria de se conectar a vocês, que puder ajudar muito a vocês. Tchau. Tchau. O Estudando Equipe conta já com o apoio de várias empresas, como é o caso da EDP, do Santander e também da Fundação Gulbenkian. Pelo país, várias autarquias procuram igualmente dar resposta a este problema. É o caso de Vila Nova de Gaia e de Leiria, que avançaram já com iniciativas nesse sentido. Nós temos, no total de alunos abrangidos pelo ensino público, 31 mil. No primeiro ciclo, da primeira ao quarto ano, temos 11 mil. E no pré-escolar, 4 mil. Significa que estamos a falar de mais alunos do que muitos conselhos têm de habitantes. Na situação ideal, quantos computadores precisariam? Nós temos um número indicativo de 30% de necessidade em cima do número total de alunos, ou seja, precisaria de cerca de 9 mil computadores. Eu me sinto muito orgulhoso de Vila Nova de Gaia. Apesar de ter sido um município onde este assunto é mais recente, como acho que foi em todo o país, porque inevitavelmente no início era o hospital que concentrava todas as atenções, mas a disponibilidade tem sido enorme. Temos tido, em múltiplos agrupamentos, em empresas locais, não estamos a falar de grandes empresas, o que também diz muita coisa de tudo isto, empresas locais que vivem até em algumas dificuldades com lay-off, mas que se disponibilizam neste processo coletivo quase comunitário, a participar, a disponibilizar os seus próprios computadores, estando em lay-off, mas sobretudo a adquirir e a colocar nas escolas como doação, diria, definitiva à escola. A Câmara Municipal de Leiria, em colaboração com os agrupamentos escolares do Conselho, fizeram um levantamento sobre as necessidades de equipamentos informáticos e foi através desta iniciativa que se conseguiu hoje entregar 300 computadores no âmbito do ensino municipal, permitindo desta maneira evitar aquilo que seria um desequilíbrio em termos de oportunidades perante os estudantes do Conselho. E a terminar, como é habitual, deixo-vos com algumas ideias que nos foram enviadas sobre negócios ou iniciativas pensadas para dar a volta aos tempos que vivemos, como é o caso destas. Envie-nos também as vossas ideias e os vossos projetos através do e-mail info.thenextbigidea.pt e para a semana cá nos encontramos. O meu nome é Ruth Sousa Vasco. Fiquem bem.